Hei hei hei! Tudo bem com vocês? Eu sou a Muffin e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal! E desta vez trago-vos aqui como fazer combustível infinito. Primeiramente, existem duas maneiras de fazer combustível infinito. Eu vou fazer aqui as duas para vocês. Vamos voltar a Zareal. Primeiramente, vou fazer a primeira farm de combustível infinito com bambu. A farm de bambu é igualzinha à farm de cana como eu apresentei lá no primeiro vídeo. Vamos começar por colocar terra atrás aqui dos funis para plantar o bambu. Atrás desses blocos vamos pôr qualquer tipo de bloco para fazer apoio para colocar os pistões em cima. Os pistões vão ficar encarregues de quebrar o bambu. E aqui dos lados vamos colocar dois observadores com a pontinha vermelha virada para trás em ambos os lados. E agora vamos ligá-los com redstone. Fazendo assim, aqui um caminho de blocos de apoio. Colocando assim repetidores à frente de cada pistão e atrás redstone. Ligando-as em cada observador. A farm está basicamente pronta. Vou colocar agora uns blocos aqui. Para quando o pistão partir o bambu, ele não ser projetado para fora. Agora vamos plantar aqui o bambu à frente. E quando houver atualização neste bloco aqui. O observador vai mandar a carga ali para os pistões. E quando o bambu crescer. Os pistões vão partir. Vou colocar aqui, em cima dos funis, iron bars. Para quando o pistão partir o bambu, ele não ser projetado para fora. E esta é a farm. Eu usei iron bars porque como ela é fininha, deixa aqui um espacinho para quando o item bater ali, cair no funil. Vamos para a segunda farm de combustível infinito. A segunda farm que vos trago aqui, de combustível infinito, funciona com um bug aqui do jogo que multiplica carpetes. E sim, vamos utilizar carpetes como combustível. Primeiramente, vou colocar aqui algumas fornelhas e alguns funis. E vamos fazer aqui a máquina aqui atrás. Para não haver problemas. Subir aqui uma torrezinha. Colocando o pistão em cima. Terem atenção ao colocar aqui a máquina, ver se ela gruda em alguma coisa. Pois ela não pode grudar nem sequer em outras máquinas ou nem em paredes. Ou seja, podem fazer várias máquinas destas. Fazer aqui duas. Ou seja, só precisam de pistão e de slime, blocos. Eu vou fazer aqui com quatro blocos de slime. Mas acho que dá até cinco, não tenho a certeza. Mas vocês podem fazer várias destas máquinas. Para fazer multiplicação do carpete. Vamos colocar um coral no bloco de slime de baixo. Vamos esperar que ele vir-se isento. Só assim é que o bug funciona. E vamos colocar o carpet em cima. Esta é a máquina. Mas vamos ter que fazer aqui um tick nela. Para ela ir mandando o carpet automaticamente. Para o tick vamos utilizar um comparador. Vamos colocar aqui o comparador. Duas redstones de lados e uma à frente. Para ligar aqui nos pistões. Aqui no comparador vamos clicar aqui neste botãozinho. E assim vai dar para fazer o tick ali na máquina. Vamos colocar aqui uma alavanca. E quando se ativar a máquina vai começar a funcionar. E para enviar os carpetes até ali à fornalha vamos fazer aqui uma correnteza. Já tenho aqui as coisas prontas. E vou começar aqui a explicar-vos como fazer a correnteza. Onde está as máquinas aconselho a fazer aqui um espacinhozinho. Onde a água vai escorrer até ali ao fundo. Com um bloco abaixo vamos fazer uma correnteza. Quando a correnteza acabar vamos colocar uma pressure plate. Aconselho a pôr gelo para os itens deslizarem e não ter perda. Porque eles podem ficar parados a meio do caminho. À frente desta pressure plate vamos colocar um balde de água. E quando esta correnteza acabar vamos colocar outra vez uma pressure plate. Aqui deste lado vamos colocar um baú duplo. Como a identidade do baú é mais pequena. Quando os itens bateria aqui vão vir encostados neste pixel aqui. E entrar diretamente no funil. Vamos colocar aqui as iron bars também em cima. Como eu expliquei no bambu ela como é fina. Os itens que passarem por aqui vão diretamente para o funil. Agora vamos fazer aqui as correntezas de água até ali ao final. Com as correntezas feitas podemos já pôr a máquina a funcionar. Vou só colocar aqui uma barreira assim de blocos. Para os carpetes não saírem para fora. Com isto pronto vamos fazer aqui a farm funcionar e ver quanto gera. Esperamos aqui um bocadinho. Para as fornelhas encherem. Ela funciona muito bem. Ela gera mesmo muito combustível. Mas com mais máquinas daquelas podem gerar cada vez mais. Vamos aqui ver. Quanto é que já gerou. Ela vai gerando. E os funis e as fornalhas vão enchendo. Quando esta fornalha já estiver cheia. E o funil também. Esta fornalha vai começar a encher. E o seu funil também. E assim sucessivamente. Vai se enchendo aos poucos. Eu aconselho a fazer assim com a alavanca. Mas se quiserem. Podem utilizar um comparador depois no último funil. E quando ele estiver já vazio. Pôr a máquina a funcionar automaticamente. Vou ensinar-vos aqui no instante como é que se faz. Então. Neste último funil. Aqui. Vamos tirar estes blocos daqui. Vamos colocar. Um comparador virado para o bloco de gelo. Com o bloco atrás. E atrás deste bloco. Vamos colocar outro comparador. Do lado. Vamos colocar aqui. Um repetidor virado para ele. Que vai mandar carga para este. Com o bloco aqui de redstone. Ou podem pôr aqui. Qualquer coisa que mande carga. Aqui. Vamos colocar um bloco. Com uma tocha de redstone. Esta é a tocha que vai possibilitar. Enviar a carga para a máquina. Vou fazer aqui. O caminho redstone aqui no instante. Clicar. Um retidor. Caso seja necessário. Para alongar a carga. É sempre bom. Antes de ligar aqui o resto do fiamento. Eu vou explicar ali como funciona esta parte do circuito. Então. Quando este funil tiver. Nem que seja com um bloco a menos. Por exemplo. Se estiver aqui. E se faltar. Pelo menos. Um bloco. A máquina vai funcionar. Se estiver cheio. Se eu ligar ali. A máquina não vai funcionar. Mas. Se eu. Retirar aqui. Este pack. A máquina vai começar a funcionar. Automaticamente. E só vai parar. Quando. Este. Funil. Estiver cheio. Como podem ver. A máquina parou. De funcionar. E este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixem um like. E comentem o que acharam. Subscrevam o canal. Para me ajudarem aí. Darem uma força. E para não perderem mais nenhum vídeo como este. Mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E eu. Fui. Fui. Fui.